O tal aí, cada vez melhor. Boa noite a todos. É com grande prazer que a Escola Estadual Maestro Josinho de Oliveira realiza esse momento. Nós estamos aqui na presença do doutor Alisson Paulinelli, um brasileiro, um mineiro, cuja história nos encheu de muito orgulho, cujos resultados do seu trabalho, das suas pesquisas, elevaram o nome do nosso país e elevaram também a condição do Cerrado a uma posição muito privilegiada. Bom, doutora Alisson, eu sou a Maria Elza, estou com esse time aqui, nós trabalhamos juntas, juntamente com uma equipe enorme de professores extraordinários e de alunos da nossa escola. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecê-lo por estar compartilhando do seu tempo, da sua experiência conosco, e depois eu vou estar contando um pouquinho da história de como começa esse momento. Mas, antes de mais nada, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu fico muito feliz dessa oportunidade. Eu tenho pela sua região, seu município aí, um carinho muito especial. e, infelizmente, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando eu soube que vocês queriam conversar, eu me orgulhei muito, falei com a Maria Ossaca, olha, frutal está sempre no lado do meu coração aqui, não posso deixar de ouvi-la. Eu estou à disposição de vocês, com muito prazer, viu? Vou deixar as outras três se apresentar para o senhor e aí nós começamos, tá bom? Tá bem. Boa noite, senhora Alisson. Boa noite. Eu sou a Andréia, trabalhamos juntas aqui na Escola Estadual Mestre Josinho de Oliveira, e como bem disse a Maria Elza, estamos muito felizes com a presença do senhor. Seja muitíssimo bem-vindo a Frutal, mesmo que online. Eu passo a palavra para as minhas colegas. Obrigada, senhor Alisson. Muito obrigado. Boa noite. Estão me escutando? Eu sou a professora Cristina, estou na escola como vice-diretora do Vespertino, e realmente estamos muito, muito felizes. Coração está na boca aqui, ó, de alegria por receber o senhor aqui na nossa escola. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Alisson. Eu sou a Giovana, sou a vice-diretora do turno matutino aqui da escola, e para nós é um orgulho imenso poder ter o senhor aqui conosco. Tenho certeza que vamos extrair muito conhecimento, porque sabedoria o senhor tem muita. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Eu que tenho a oportunidade de conversar com vocês, é, para mim, uma oportunidade ímpar. Muitas vezes a gente não pode fazer tudo que gosta. Se eu pudesse, eu estaria aí de corpo para o presente, mas não podendo estar, vamos, pelo menos, pela voz nós estaremos, pela nossa imagem, em tempo real com vocês. Um grande abraço. Doutora Alisson, eu conheci a história do senhor por um aluno, um aluno que estuda comigo, ele se chama Ademar, e um dia, alguns, uns três meses atrás, ele falou assim, professora, você gosta muito de espaço rural? Você conhece a história do doutor Alisson Paulinelli? E eu fui sincera com ele, doutora, eu não conhecia a sua história. E aí ele me mandou um vídeo, eu fiquei encantada, e aí eu comentei com a Andréia que nós temos um projeto para o segundo semestre da nossa escola de mostrar personalidades e projetos do nosso país que deram muito certo. E aí eu falei com ela, falei assim, Andréia, eu vou colocar o vídeo do doutor Alisson para os alunos, para os alunos conhecerem que nós temos um brasileiro tão importante, que nós temos um brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que esse brasileiro fez um feito tão grande pelo nosso país, pelas outras nações, através dos seus projetos, dos seus estudos, de suas pesquisas. E aí ela pegou e falou assim comigo, doutor, por que que ao invés de você colocar o vídeo, você não tenta conversar com o doutor Alisson para ele falar pessoalmente com os meninos? Pois olha, com muita honra para mim, viu? Então, aí eu fui atrás, doutor. Eu cheguei num contato em Belo Horizonte, nesse contato em Belo Horizonte, eu fui passada para outro contato em Brasília, até que eu cheguei na senhorita, na senhora, dona Maria Eustáquia, e aí nós começamos a colocar assim, em vias de acontecer esse momento de hoje. Então... Prazer é muito prazer. Que bom, que bom mesmo. Para nós também estamos felicíssimos. Eu gostaria, doutor Alisson, já que a gente está numa roda de conversa, e já que é para nosso orgulho que o senhor é mineiro, que o senhor contasse um pouquinho da infância do senhor. Nós já sabemos, pela leitura da sua biografia, que o seu pai era agrônomo, e que o senhor é de Bambuí. O senhor nasceu aqui em Minas Gerais, passou a sua infância toda aqui. Como é que foi? Olha, para mim, com muito prazer. Eu gostaria de dizer que sou realmente mineiro, do interior. Bambuí é uma cidadezinha, idoeste mineiro. É a segunda cidade que o São Francisco banha. Ele nasce em São Roque de Minas, e depois desce a Serra da Canastra, e de um lado está Piuim, e de outro lado Bambuí. Bambuí foi onde eu nasci. Nasci e fiz a minha infância toda. Eu vivi nessa região. Fiz meu curso primário. Naquela época, o grupo escolar José Osamora. Eu tenho ótimas recordações. Tive duas professoras, duas irmãs, que influenciaram muito no meu trabalho. Elas eram muito dedicadas. Eu me coloquei como bom aluno, estudioso, e elas me ajudaram muito, porque elas, provavelmente, queriam aproveitar o potencial que elas estavam sentindo. para mim era um início de vida. Para elas, era um trabalho contínuo que elas faziam permanentemente. Terminei o curso e depois fiz o curso ginasial também em Bambuí. O ginásio Mantero Torres. Esse ginásio foi criado exatamente no ano que eu ia começar o ginásio. E eu aproveitei os quatro anos e participei neste ginásio do curso secundário. Quando terminei o curso secundário, eu já tinha tido uma convivência muito grande na região, especialmente com o meu pai, que era agrônomo. O meu pai tinha sido prefeito da cidade, e conseguido um posto agropecuário que, naquela época, toda a cidade tinha o grande desejo de ter uma unidade federal onde existia a possibilidade de ajudar os produtores. Naquela época, era um pouco diferente de hoje. Os produtores não tinham máquinas. As sementes não eram eles que faziam. As mudas também não. Então, era um governo que tinha que ajudar a fazer tudo isso. E o meu pai teve um problema logo de início. Ficou muito feliz com ter ganho o posto agropecuário, mas teve o primeiro problema. o chefe do posto só poderia ser o agrônomo. E ele era o único agrônomo da região. Vocês veem que dificuldade, hein? Ele não teve dúvida. Chamou o vice-prefeito, vou passar a prefeitura para você, porque eu não vou perder essa oportunidade de ter em Bambuí um posto agropecuário. Olha, foi uma decisão muito sábia dele. Primeiro, o posto agropecuário pôde ser implantado dentro das normas que todos esperavam. E ele começou a fazer um trabalho com um esforço muito grande pessoal dele para poder ajudar os produtores da região. Ele tinha lá uma patrulha notomecanizada, servia para abrir terras, arar terras, tinha como plantar, como ajudar o produtor. Mas era muito limitado. Vocês imaginam uma unidade para atender a um município ou uma região. Era, de fato, uma complicação. E ele procurava, especialmente, fazer reuniões regionais em pequenas localidades, convocava os produtores e trocava muita ideia com ele. e eu escutava aquilo. Havia um fato para mim interessante. A minha mãe ia ter o segundo filho e teve um problema gravíssimo. Não só perdeu o filho, como também não teve mais condição de ter nenhum filho. E eu fiquei como filho único. Filho único é aquele problema que vocês conhecem, não é? É o queridinho da casa. mas meu pai me tratava sempre com muita, não digo exigência, mas era muito exigente comigo. E fazia com que eu sempre aproveitasse melhor o meu tempo. Quando eu não estava estudando, ele me levava em suas viagens, em suas reuniões. E ali, eu quero confessar para vocês, que eu tinha um duplo sentimento. de um lado, o esforço do meu pai para tentar convencer os produtores de que eles precisariam melhorar as suas condições de produção. A produção naquela época era muito febre, era muito difícil. O ensinamento vinha dos avós, dos pais, dos filhos e assim sucessivamente. Era um ensinamento transcendental, mas que não trazia tecnologia, modificações e a produção era muito débil. Tanto assim que o produtor brasileiro não tinha renda adequada. A renda dele era muito pequena, a não ser que ele tivesse uma grande propriedade, com muito gado, com muita lavoura, o resto era difícil para ele. E ele tinha muita dificuldade porque não tinha tecnologia para desenvolver a sua propriedade. Meu pai, agrônomo, tinha a obrigação de levar para eles, na primeira conversa, o que era fazer mudanças, modificações no seu projeto produtivo. E eu via a dificuldade do produtor de entender aquilo. Aquilo ficava muito gravado na minha mente. De um lado, meu pai, ansioso para que aquele agricultor pudesse receber uma influência dele para mudar o seu sistema de plantio, para melhorar o seu sistema de plantio. E, de outro lado, o produtor não resistindo, ele não tinha condições para fazer a melhoria que ele precisava. Aquilo foi ficando no meu conceito. Olha, não é fácil fazer mudanças. A mudança só é possível quando você oferece condições para que esse produtor mude. Ele tem que ter. A ciência sozinha não vai fazer nada. Ele tem que ter condições de usar a ciência em benefício para o seu sistema produtivo. Se não tiver essa condição, zero à esquerda. Não vai haver nenhum progresso. Esta foi uma imagem que ficou muito bem gravada na minha mente. Quando eu fiz 16 anos, no Bambuí não tinha curso científico. Naquela época chamava-se curso científico. era a última etapa que eu tinha que fazer. Eram três anos. E eu, com 16 anos, procurei meu pai e falei para ele olha, eu vou querer estudar agronomia. Ele, naturalmente, levou um susto. Eu era um menino ainda e que, como filho, devo ter emocionado ele muito. Ele ficou muito emocionado e me disse olha, a partir de agora, essa estante que está aqui, com meus livros, minhas apostilas, minhas anotações, são todas suas. Pode ocupar a estante. e eu disse a ele, olha, eu quero que o senhor me indique uma escola onde eu possa estudar e me formar como um bom agrônomo. Ele foi muito objetivo. Ele falou, olha, em Lavras, onde sua mãe estudou, a minha mãe fez o curso de professora no Instituto Gammon em Lavras e se formou lá. e falou, olha, é um colégio muito bom e lá tem uma escola de agronomia que é famosa. Ela é de origem americana e os americanos que vieram para o Brasil criaram aqui uma escola muito objetiva. Eles ensinam a teoria, a prática, mas são muito exigentes quanto ao caráter cívico e moral do indivíduo. e eu gostaria que você fosse para lá. Eu não tive dúvida. Parti para Lavras e fui fazer o meu curso científico. Fiz um bom curso científico. Escrevi no vestibular e passei muito bem no vestibular. Tanto assim que fui premiado com uma bolsa que naquela época era chamada bolsa de ensino-trabalho. eu estudava e trabalhava nos laboratórios, com os instrumentos que a escola detinha para ensinar. Eu tinha obrigações permanentes. E isso tudo me ajudou muito a fazer um bom curso. Essa foi, para mim, uma etapa muito importante da minha vida. porque ali eu comecei a entender as dificuldades que se tinham num país como o Brasil para que houvesse o desenvolvimento que todos nós desejávamos. Vou começar pela escola. A escola era uma missão evangélica que veio para o Brasil. E eles começaram a notar que evangelizar moço de 18 anos para cima não era fácil. Eles preferiam evangelizar os meninos, os jovens, porque era mais fácil. Eles eram mais diligentes, eram mais dóceis e não tinham aquela reação normal de um jovem de 18 anos. E acabaram tomando uma decisão que foi, para nós, muito estranha. eles decidiram entregar a escola superior de agricultura de Lavra para a igreja presbiteriana brasileira que não tinha dinheiro nem para onde ir nem para ir. Ela não tinha condições de manter aquela instituição. E aí a coisa complicou. A escola começou a entrar em crise e crise cada vez pior. Eu tinha uma veia muito política. não discordo disso. E fui, inclusive, presidente do centro acadêmico por dois anos em seguida. E ali no centro acadêmico eu comecei a enxergar por dentro as dificuldades que nós teríamos para que aquela escola não fosse fechada. A igreja presbiteriana não teria nunca condições de manter. Nos custos da época, uma escola de agronomia que já tinha 54 anos quando me formou. Isso foi muito difícil. Uma escola que já tinha formado mais de mil agrônomos. Alguns deles muito bem posicionados como profissionais, muito diligentes e competentes. E o fechamento daquela escola era uma oportunidade que iam ser tiradas da juventude brasileira. fizemos um movimento muito grande para evitar que isso ocorresse. Primeiro, os professores tomaram a liderança de não permitir que a escola fechasse. Em segundo lugar, os funcionários e em terceiro lugar, os alunos, os ex-alunos, a sociedade, na cidade, na região. aquilo era um verdadeiro descalável, fechar uma escola cinquentenária como a de lábio. O movimento começou a crescer e eu me preparei para formar. Em 1959, eu terminei minhas provas, a formatura ia ser no dia 14 de dezembro. Quando foi no dia 12 de dezembro, o reitor da escola era um americano que eu tinha uma muito boa convivência com ele, ele gostava muito da minha atitude, eu fui sempre muito exigente, mas sempre cumpri muito com os meus deveis. E ele me chamou e disse, eu não tenho uma boa notícia para dar ao senhor. Eu assistei muito com aquilo, estava dois dias da minha formatura, a minha família já tinha saído de Bambuí na direção de Lavras e eu não levei um susto maior porque eu estava sentado e não caí logicamente, mas o susto foi muito grande. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Não, o senhor pode estar tranquilo. A notícia que eu tenho para lhe dar é que o professor Bernard Barton era um alemão que trabalhou lá durante 40 e tantos anos, era um professor excelente, ele era alemão de origem, mas já naturalizado brasileiro, era um dos melhores professores que nós tínhamos. Ele acabou de aposentar e foi ser diretor da Mannesmann em Belo Horizonte. Estou tentando colocar um professor no seu lugar e não consigo. o outro professor, Fidelor Coelho Galvão, era o melhor professor que nós tínhamos na área de biologia. Excelente mestre. Todos os alunos gostavam muito dele. Está doente, a doença dele é grave, ele tem um irmão que tem um hospital em Natal, a sua terra Natal, e ele vai para lá para se tratar. E eu não consigo também substituir. a notícia ruim que eu tenho para o senhor é a seguinte, nós fizemos uma análise no seu currículo e entendemos que o senhor seria capaz de ocupar qualquer uma dessas duas cadeiras. Mas, queremos lhe dizer que se o senhor não aceitar, nós vamos suspender o vestibular de janeiro desse ano. olha, eu posso confessar para vocês que dessa vez eu não caí porque estava sentado mesmo, que eu recebi aquilo como um tiro no peito. Como fechar a história? Isso não pode existir. Eu reagi imediatamente, não pensei em mais nada, eu que já estava praticamente definido para onde ir, o que ia fazer, onde ia trabalhar, eu simplesmente respondi a ele. se o problema esse está resolvido, não perguntei qual é a matéria que eu ia lecionar, se eu ia ganhar ou não por aquilo, onde eu ia morar, onde eu ia comer, onde eu ia dormir, não perguntei nada. Se o problema já está resolvido, vamos resolver os outros. Agora, tive um senso de oportunidade e só depois eu pude compreender bem aquela minha atitude. Eu falei, Mr. Rui Jota, eu quero dizer ao senhor que eu respondi prontamente, porque eu nem admito o pensamento de que a nossa escola vai ser fechada, mas eu quero lhe dizer que eu não venho aqui para ser professor de uma escola que vai ser fechada depois. O senhor vai me ajudar e nós vamos resolver o problema dessa escola juntos. O senhor tem prestígio junto à missão americana, o senhor é hoje o reitor e o senhor vai me ajudar a resolver esse problema que não é fácil. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, porque ele, correto como era, me disse claramente, eu sabia que o senhor ia me falar isso, olha só que nível foi o nosso diálogo, conte comigo aonde eu possa lhe ajudar. Animei, olha, foi difícil, os dois primeiros anos, só mesmo um maluco como eu, um jovem com 22 anos, podia fazer o que eu fiz, pressionava, estudava de madrugada para não deixar para não deixar que as matérias que eu tinha assumido caísem de nível, tinha uma dedicação muito grande com o trabalho que fazia e, além disso, eu tinha também a responsabilidade porque, logo que eu assumi o cargo de professor, os outros professores me elegeram como representante da congregação no problema da solução da escola. Os alunos, por sua vez, por eu ter sido presidente do diretório e ainda gozava muito da confiança deles, fizeram o mesmo. E os funcionários da casa, também, por me conhecerem bem, eu tinha trabalhado ao lado deles, fizeram a mesma coisa. Eu assumi uma responsabilidade que eu não poderia sozinho ter assumido aquela responsabilidade. Mas Deus nos ajudou. Tivemos persistência, uma luta incessante. A única solução que nós encontramos foi federalizar a escola de Lavra. Não era fácil. As federalizações, naquela época, tinham tido muita corrupção. unidades que valiam aí X milhões eram divididas por X mais X milhões ao governo federal, porque era a mãe, pagava o que cobrava. Nós fizemos o universo. Trabalhamos. Eu ia para Brasília na terça-feira, ficava até quinta-feira, trabalhando no Congresso, trabalhando no Executivo, pedindo as autoridades, num processo quase que mortal para mim. Porque eu voltava na quinta-feira para Lavra e sexta e sábado eu lecionava o dia inteiro para que os alunos não saiam sem prejuízo. Era um sacrifício tremendo. E isso foi durante quase três anos. Em 1963, eu não esqueço disso, no dia 13 de dezembro de 1963, a escola estava federalizada. A Escola Superior de Agricultura de Lavras passava a ser uma escola federal. Vocês não fazem ideia. Nós tínhamos comprado o problema. Por quê? Veja o que aconteceu. Fazer uma escola privada se transformar num órgão público. A burocracia era imensa. Eu jamais imaginei que ia trabalhar dois anos e meio quase que sem dormir direito para poder cumprir todas as regras da federalização sem que houvesse qualquer dúvida moral sobre aquela federalização. E aí foi que eu entendi a felicidade que eu tive de pedir ao Mr. John Rujot que me apoiasse na busca de solução. Sabe o que aconteceu? A missão evangélica e a igreja presbiteriana brasileira, na hora de avaliar o patrimônio, elas fizeram do governo a seguinte exigência. se o governo federal se comprometer a fazer desta nossa unidade superior de ensino o que nós sonhamos, nós não vamos cobrar um tostão por todo o seu patrimônio. Vocês já imaginaram isso? Eram quase 500 hectares dentro de lágrima. A escola entrava dentro da cidade. e aquilo para mim foi uma lição que eu provei. Eu vi que ali não era uma simples negociação de governo com uma escola, mas foi uma transação divina de um pensamento de quem sonhou em criar uma instituição no Brasil que pudesse de fato ajudar o Brasil a se desenvolver. Olha, fiquei muito honrado. Vocês não fazem ideia, a vibração, o sentimento que nós trabalhamos. Os professores ficaram um ano e meio sem receber um tostão porque a mantenedora sai no fora. Deu de graça o patrimônio, não tinha mais nada que fazer. O governo federal não paga, simplesmente porque falou que foi federalizada. Você tinha que cumprir todo um processo administrativo que era que era espacuante. Nós trabalhávamos dia e noite. Nós tínhamos uns companheiros que tinham disposição de virar à noite, fazendo toda a descrição de cada bem, móveis removentes. Todo o pessoal foi criteriosamente inscrito desde o dia de sua e seu início naquela instituição, sem uma falha ou um erro sequer na sua folha de pagamento. Veja que não era fácil. Fizemos isso com um sacrifício muito grande. E eu tive a oportunidade de ver a felicidade quando, dois anos depois, a escola foi oficializada como uma escola federal e os primeiros recursos da União foram destinados a lavras. Dinheiro que nós transportamos, vejam bem, numa rural Willis, era tanto dinheiro que não coube. Nós deitamos no banco e tivemos de cobrir as janelas com jornais, porque o gerente do banco, o senhor, você é um maluco. Eu conheço seu pai, eu vou avisar a ele que o senhor é um maluco, o senhor não pode sair daqui a não ser num carro forte. Eu falei, não, Deus me ajudou até agora, não é agora que ele vai me penalizar, não. Eu vou embora e vou chegar lá, porque eu tirei o dinheiro no último dia, útil de dezembro. E se eu não depositasse aquele dinheiro no Banco do Brasil, ele seria devolvido à União. hoje, foi uma peça interessantíssima. Todo mundo torcia tanto que o salário dos professores tomamos a seguinte posição. Os funcionários recebiam salário integral, os professores o restante que sobrava. E, na cidade, corria-se uma corrente em que um professor avalizava o outro. e o Banco do Brasil era um dos grandes avalizadores dessa brincadeira. Eu, por exemplo, avalizava todos os meus companheiros. E eu não tinha patrimônio, eu tinha, naquela época, três filhos já. Imaginava. Isso não é patrimônio. Mas o gerente aguentava. E foi muito interessante quando o gerente de Belo Horizonte falava, está indo um maluco aqui, levando tantos milhões de reais dentro de uma rural e você deixe o seu caixa aberto, porque esse dinheiro tem que entrar hoje aí, senão ele perde esse dinheiro e ele vai retornar à União. E isso aconteceu. Nós levamos esse dinheiro para Lavras, os professores estavam na encruzelhada da Fernão Dias com Lavras, nos esperando, e foi a maior festa que eu já vi na minha vida. porque, depois de tanta luta, a escola estava federalizada e com dinheiro para pagar todas as contas que viviam. Esta foi uma história que eu gosto de contar para quem trabalha como vocês no ensino. O ensino no Brasil é uma coisa muito séria e nós precisamos dar atenção a ele. eu me dediquei integralmente àquela instituição. Acabei sendo seu diretor em 1966 e fui encarregado pelo governo federal de montar o plano diretor da nova universidade que ele havia se comprometido com a missão evangélica americana. Vejam como as coisas são cumpridas quando se trata de coisa séria. Para mim, era uma honra estar fazendo aquilo. Todos os professores assumiram a sua responsabilidade. A escola era gerenciada por uma equipe muito competente e que transformou aquela unidade nas bases da nossa Universidade Federal de Lavra, UFLA. hoje para nós com muita honra uma das melhores universidades na atividade rural que o Brasil tem. Esta é uma história que vocês, minhas caras professoras, que moram numa região tão potente, uma região tão capaz de produzir, que já teve tantos rendimentos no uso do cerrado, na fruticultura, na cana, em tantas outras atividades. Inclusive, tem aí um centro de pesquisas em água que é um dos únicos que o país tem. Eu digo a vocês, quando estiverem cuidando da educação, saibam que a educação é um sacerdócio. Vocês são sacrificados assim. Eu me senti um sacerdote. Eu fiz mais do que podia e Deus me ajudou. Quantas noites indormidas, eu na direção de um carro vindo do Rio de Janeiro ou de Brasília, e o sono me pegava e eu cochilava no volante, mas nunca me aconteceu nada, graças a Deus. Essa era a certeza de que existia uma mão divina a nos proteger. Essa é uma história que os seus alunos precisam conhecer, sim. Vocês aí têm um potencial também muito grande para desenvolver o ensino não só na área agrícola, mas em todas as áreas. Vocês podem e devem procurar dar de si, que eu tenho certeza que vocês fazem isso, para que vocês obtenham o êxito que nós precisamos. Eu hoje sou muito orguloso de ver o que aconteceu com o meu país. Minidades onde não existia ensino vazios para o Cerrado brasileiro que se transformaram hoje em mais de 150 cidades de médio e grande porte que dão exemplo ao país de sua capacidade. São cidades muito bem planejadas, com uma gestão muito eficiente, com a governança das mais apuradas com o poder. Tem sistemas de saúde. Muitas dessas 150 cidades têm mais de uma escola de medicina hoje fazendo a saúde da região. Vocês imaginaram isso? No setor de educação, eu que havia brigado tanto, porque a educação rural naquela época, na época em que eu estava no governo, nós tínhamos uma limitação intransponível. A limitação humana, o ensino rural naquela época, era lecionado por professoras que não sabiam nem ler nem escrever, mal sabiam ler ou escrever e ensinavam. O que que nós podíamos fazer? Essa limitação era intransponível, não seria o dinheiro do mundo que ia modificar aquilo? Pois, olha, eu quero lhes dar um testemunho que eu tenho hoje. Quando eu visito uma dessas 150 cidades, o primeiro lugar que eu vou é na sua escola. E lá eu encontro, vejam o que eu vou dizer, uma sala de aula muito bem equipada com um computador mais moderno que esse que eu estou falando com vocês. As professoras, todas elas com pós-graduação, vocês já imaginaram isso? Gente, a limitação acabou. A professora da cidade rural que se transformou numa metrópole hoje é uma mestra, é uma doutora do mais alto nível que se tem. E sabem por quê? Foi o governo que fez isso? Na maioria das vezes, não. Quem fez isso foi a iniciativa privada que lá está. Compreendeu que as dificuldades que eles tiveram lá atrás não podem se repetir hoje. Vocês já imaginaram se eles não tivessem uma escola desse tipo? Com piscina, com campo de futebol, com pista de corrida, com cozinha que alimenta toda a população estudantil que ela tem? Onde eles iam colocar os filhos dos seus principais administradores que têm que ser hoje profissionais e técnicos de alto gabarito para que eles respondam nessa nova agricultura que nós estamos criando no Brasil? Veja como as coisas andam, veja como o mundo dá as voltas, Eu hoje me sinto muito orgulhoso de poder dizer às nossas queridas professoras eu sei de suas dificuldades sim. Muitas escolas do Brasil ainda sofrem muitas dificuldades mas eu sei do carinho da dedicação do trabalho que vocês fazem. Vocês suplantam muitas dessas dificuldades com seu próprio sacrifício. Isso para mim vale muito. eu me sacrifiquei para ser professor e me sinto muito feliz por essa etapa da minha vida. Ela me ensinou muito e eu tentei aprender. Doutora Alison, não, estamos lisonjeadas com tantas referências positivas à educação em tudo que eu li da sua biografia eu não sabia da sua participação efetiva na formação da Universidade Federal de Labras que é um centro assim dos mais importantes. Nós aqui em Frutal temos a UENG Universidade do senhor. A primeira delas, o senhor já esteve aqui em Frutal? O senhor conhece a nossa cidade pessoalmente? Já, várias vezes. Eu, quando fui secretário, estive várias vezes. Frutal foi uma das áreas que nós abrimos os primeiros projetos de cerrado em Minas Gerais. Eu escolhi essa região porque eu conheci o potencial tanto do vale do Paranaíba quanto do vale do Rio Grande. Sabia do grande potencial que vocês tinham aí. E vocês devem estar atentos para verificar que o Polo Centro que foi o projeto que eu fiz quando fui para o Ministério da Agricultura foi uma das principais armas que nós tivemos para desenvolver um cerrado nessa região mineira. E vocês fizeram isso muito bem feito. Nos orgulharam muito. Nossa, que bom saber que o senhor conhece a nossa cidade. Esteve aqui muitas vezes. Como o senhor estava dizendo, doutor Ardson, nós vimos que o senhor tem participação no Proalco e foi importante para a economia do nosso país e até hoje. Basta a gente ver aqui no estado de São Paulo, de Minas, na região centro-oeste, a expansão da cana-de-açúcar, a questão energética do Brasil. O Brasil, assim, tem uma fonte alternativa ao derivado do petróleo e uma fonte alternativa que ele consegue produzir muito bem. Mas nós gostaríamos de saber, assim, o senhor contribuiu com o plantio direto. O senhor teve participação no Proalco. Como que começa a sua obra que nos leva a mudar de status na questão da produção agrícola, que leva o senhor a essa indicação ao prêmio Nobel da Paz? Onde que o senhor começa, assim, o seu projeto e o que ele vai, onde que ele vai levando, o que ele vai desencadeando? Eu vou ter que contar para vocês o drama que eu passei quando eu tive de sair de Lavras para atender uma solicitação do doutor Rondon Pacheco. Ele havia sido eleito governador, ele era do Triângulo e ele ficou muito meu amigo naquelas lutas que eu tive lá no governo federal, ele tinha sido o chefe da Casa Civil do Costa e Silva. E foi o período mais complicado da burocracia que nós tivemos de atravessar na federalização de Lavras. E ele me ajudava quase com um carinho, era um homem de uma presteza, de uma visão e ele me ajudou demais. Quando ele foi eleito governador, ele foi me visitar em Lavras e ele ficou impressionado com o que nós estávamos fazendo lá. viu a escola antiga e viu o novo projeto da universidade. Ele se entusiasmou demais. E lá ele brincou comigo, olha, eu vou precisar do senhor. Eu falei, governador, o senhor pode ter certeza que a futura Universidade de Lavras vai lhe ajudar muito no seu momento. O senhor pode ter certeza. Eu estarei garantindo isso aqui. Ele falou, nós vamos conversar depois. Ele era muito hábil, né? Quando ele foi escolher o secretariado, ele me chamou para a Bela-Renosa e veio com a mesma conversa. Olha, eu vou precisar do senhor. Eu falei, doutor Rondon, eu não posso sair de Lavras agora, é muito difícil para mim. Eu estou no terceiro, no quarto ano do projeto da universidade e não seria nem bem visto pelos meus colegas. Ele falou, não, eu já conversei com eles. Eles não vão brigar com você, não. Olha só. Virou para mim o seguinte, por que você está tendo dificuldade? Eu falei, eu vou ser muito franco. A sua secretaria não existe e a nossa universidade começou a existir. ele falou, eu esperava isso. Agora, o senhor não está entendendo o que eu estou lhe dizendo. Eu quero que o senhor venha ser o meu secretário para o senhor fazer da Secretaria da Agricultura Divina o que o senhor fez na Universidade de Lágua. Você imaginou que chave de galão? Não há ninguém que resista de um governador como ele, um homem de visão, um homem, um político muito rápido, não tinha como aceitar para deixar a escola de Láguas, fui lá, os professores realmente, não, nós já sabíamos que você ia ter que sair daqui um dia, você sai agora, então, porque você vai prestar um bom serviço. E olha, o doutor Rondon me deu todo o apoio. Toda essa história começou foi em Minas Gerais. o sonho do Cerrado tinha sido vivido lá em Láguas. Algumas teses de pós-graduação começaram lá. Um dos nossos professores de solo morreu agora há cerca de seis meses atrás, o professor Alfred Scheidt foi para os Estados Unidos e levou 300 amostras de Cerrado na sua mala para poder fazer um projeto sobre o solo Cerrado brasileiro. Foi o projeto de doutoramento que ele fez na Universidade de Carolina do Norte. Esta foi, sem dúvida, um dos primeiros trabalhos que nos convenciam a dizer que o Cerrado era viável. Eu comecei a estudar o Cerrado ainda como professor. Eu era professor de hidráulio, ferrigação e drenagem, mas tinha uma vocação pelo Cerrado até porque meu pai tinha me entregue a minha a propriedade dele, que era mais de 80% Cerrado. E ali eu comecei a ver as dificuldades que o produtor tinha para fazer do Cerrado para uma região capaz de produzir. Levei essa ideia. A primeira coisa que ele fez foi atender um pedido que ele comprovou a honestidade que ele tinha para com o compromisso que nós havíamos feito no Congresso. Falei, doutor Rondon, o senhor tem 32 órgãos atuando na agricultura em Minas Gerais. Cada um pela cabeça do seu chefe. Não há pedido, nem gente, nem pessoal, nem condições de fazer nada. Isso é uma balbúrdia. Eu quero que o senhor me dê condições de criar um sistema operacional e não uma secretaria da agricultura que englobe todos esses órgãos. Ele, na hora, aceitou fazer. Nós criamos o SOAPA, Sistema Operacional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que houve um fato interessantíssimo. Esses 32 órgãos começaram a trabalhar sob uma cabeça única. Não é que fosse a minha. Eu até acredito que tinha gente muito melhor do que eu na equipe, mas sob um comando. E a coisa começou a funcionar bem. Começou a aparecer dinheiro que não tinha, pessoal que não tinha, material que não tinha, recursos que apareciam, que a coisa funcionou bem. Segunda coisa, eu criei o pedido dele, nós fizemos a revitalização do Instituto Agronômico, mas sob uma nova égide de governança, uma instituição que fosse autônoma, tanto administrativa, técnica ou financeiramente. Foi a criação de um novo Instituto Agronômico que tomou o nome de PIPAEM, Projeto Integral de Pesquisas do Estado de Minas Gerais. E foi uma grande solução porque, através dessa instituição com autonomia, eu tinha a mesma flexibilidade que tinha como diretor em Lavras de um autarquia especial, que era a Universidade Federal de Lavras. Com isso, eu comecei a fazer o mesmo tipo de administração que eu fazia em Lavras. E as coisas começaram a funcionar bem. As pesquisas, nós fizemos convênio com Viçosa, com Lavras e com a Universidade Federal. E as coisas começaram a andar porque nós começamos a usar todas as competências científicas que nós tínhamos, as melhores de Minas Gerais, nos projetos nossos. Em dois anos, nós criamos 352 projetos que fizemos em todo o Estado. São todas as áreas, inclusive o Cerrado, que em Minas Gerais começou a dar certo. Foi aí que nasceu a ideia do Cerrado. quando eu fui para o Governo Federal, foi em função do que nós tínhamos feito aqui. E lá, eu não tive nenhuma dificuldade de repetir no Brasil o que eu tinha feito em Minas Gerais. Levei a mesma equipe, tive todo o apoio do governo, foi impressionante a forma com que nós nos ajudamos. A solução de se desenvolver a agricultura foi uma consequência única, era a única alternativa estratégica que o Brasil tinha. Não houve nenhuma briga, nem com o ministro de Fazenda, nem com o planejamento. O presidente comandou o processo sabendo o que estava fazendo, porque nós tínhamos tido uma experiência em Minas Gerais que tinha dado certo. Eu não sei se vocês sabem que logo no terceiro, no segundo ano em Minas, eu criei o Padáculo ali na região de São Gotardo, que vocês sabem hoje é um dos melhores projetos do Brasil, uma das maiores rendas pecatas que o Brasil tem e que o mundo tem hoje. Fruto de quê? Da capacidade produtiva do Cerrado Brasileiro, que depois se estendeu por todo o Brasil. Na realidade, esta foi a caminhada que nós tivemos. começamos por Minas Gerais e levamos todas aquelas ideias, ações, compromissos e, sobretudo, trabalho que nós tínhamos realizado aqui. E lá deu certo também, como deu em Minas Gerais. Nossa, que bom, doutor Alisson. eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós sabemos do seu conceito, o conceito trazido pelo senhor de agrofloresta e começa com o seu incentivo ao plantio direto. Como é que surgiu assim essa ideia e como é que o senhor vê essa importância principalmente no cultivo da cana-de-açúcar? Olha, eu vejo com muita importância para o seguinte esse plantio que você está falando foi uma tecnologia que não nasceu de início. Ao contrário, ela tem pouco mais de 22, 23 anos. É a integração da avora, pecuária e floresta. Esse é o nome. E LPF. Esse projeto foi uma evolução da agricultura tropical que poucos acreditavam nela e que o Brasil acreditou e deu certo. sem dar nenhuma folga e também não permitir que o solo seja estragado. Veja bem, você faz um plantio de uma lavoura. Pode ser um grão, pode ser uma fibra ou pode ser uma alergina. Antes de você colher, você planta em cima disso um pasto. E essa pastagem, quando você colhe a lavoura, ela já vem se desenvolvendo e aproveitando todos os resíduos restantes da lavoura. É uma pastagem que dá cinco vezes o rendimento uma pastagem uma pastagem natural. Quando você coloca ali o boi ou a vaca, o boi dá cinco vezes a carne que dava numa pastagem nativa. A mesma coisa a vaca com o leite. Se você quiser aproveitar tecnicamente, você tem uma vaca produzindo cinco vezes mais leite nessa pastagem que foi a segunda cultura que você fez. Você imagina que você ainda tem uma terceira e quarta lavoura que você faz. É a da floresta. A lavoura da floresta é o resultado de um trabalho que você conjuga tudo isso com a presença da floresta plantada tecnicamente. Esta floresta, além de ser uma caderneta de poupança que você faz, ela te dá uma vantagem inimaginável. Ela absorve todo o carbono que iria para a atmosfera é captado pelas folhas, pelas raízes, pelo caule dessas florestas e é incorporado no seu processo vegetativo como um carbono fixado do ar. Esta é uma atividade que impressionou o mundo hoje. O mundo considera esta tecnologia a mais avançada de todo o globo. Você cultivar 12 meses no ano na mesma terra uma pastagem, uma pecuária de corte ou de leite, uma floresta e ainda grãos, fibras ou óleo. e você ainda tem especialmente essa santa braquiária. A braquiária é uma dádiva de Deus para o Cerrado e para o Brasil. Essa braquiária faz um trabalho que vocês não imaginam. Ela tem uma raiz nessa região de vocês, ela faz isso muito e se aprofunda dois, três, quatro, seis, oito, dez, até 20 metros de profundidade e traz de volta aqueles elementos que tinham lixo viado, percolado pelas chuvas, pela água, trazem de volta para a superfície e fazem o solo se enriquecer novamente. Quando você vai usar novamente uma nova lavoura, você não vai fazer mais nenhum estrago no solo. Ao contrário, você vai aproveitar todos aqueles resíduos que a pastagem guardou para você na superfície na nova lavoura que vai ser mais produtiva num plantio direto e que você não vai arar a terra. Você vai fazer um trabalho muito mais cientificamente eficiente. Olha, gente, essa hoje é uma tecnologia considerada a mais avançada do mundo em termos de produção. É uma equação que dá ao produtor que trabalha com ela a seguinte situação. Quando começou há 20 anos atrás, a floresta era utilizada ou resgatada ou arrancada de 7 em 7 anos. hoje, com a evolução desse processo, nós estamos arrancando essa floresta com 4 anos comendo a quantidade de estéreos. É o volume de carbono e madeira que tem por hectare do que há de 7 anos. Vocês já imaginaram isso? Essa é uma evolução que faz o Brasil ser imbatível. por outro lado, nós temos uma outra tecnologia que está muito desenvolvida, inclusive, na sua região, que é a irrigação. A irrigação aqui no Brasil é diferente do mundo. A China e a Índia são os dois países que mais irrigam. Um está com 70 milhões, o outro 75, 74 milhões de hectares. Os Estados Unidos vem em terceiro lugar com 27. O Brasil só tem 8 milhões de hectares irrigados. Mas é um problema ou melhor, uma solução. A irrigação no Brasil não é feita uma por ano, não. Você faz em cada ano três lavouras. Onde vai a capacidade competitiva da agricultura brasileira? Lá eles fazem uma irrigação para ser amortizada em 10 anos. aqui nós amortizamos com três anos. Você produz novas safras. Gente, essa é a nova agricultura brasileira e todo mundo está estupefato. É essa a razão pela qual hoje eles consideram que o Brasil é o único país capaz de fazer a sustentabilidade e a segurança contra a fome no mundo. Está aí. eu citei duas tecnologias que foram desenvolvidas ao longo desses 40 anos e colocaram o mundo de joelhos diante do Brasil. O americano sabe que não vai aumentar sua produção em 20% mais. A Europa nem 15%. A Ásia no máximo 20%. Agora o Brasil sabe que vai poder aumentar a sua produção de 40, 50% a mais. E em 2050, quando o mundo terá 10 bilhões de habitantes e espera-se que haja um equilíbrio entre mortes e nascimentos, há um equilíbrio e, portanto, populacional, nós teremos de estar produzindo aqui uma safra de 620 a 630 milhões de toneladas de alimento. O mundo já sabe disso. O mundo confia nisso. E esta é a posição brasileira hoje. Por esta razão, eu fico muito honrado quando vocês, professora, querem ouvir um pouco dessa história. Essa história tem um início e um fim. O início foi acreditar. Nós acreditamos. Cerrado era a área mais degradada que o mundo tinha. Aqui no Brasil são 200 milhões de hectares. Na África são 400 milhões de hectares. Na Ásia são 200 milhões de hectares. Desculpe, são 100 milhões de hectares na Ásia. Vou dizer a vocês que nós aqui só ocupamos até agora 46% do Cerrado brasileiro. 54% está preservado nos seus biomas, nos seus ecossistemas originais. O Brasil não tem nada a temer, nem deve de nada a ninguém. O Cerrado está preservado aqui no Brasil. Nós estamos produzindo em apenas 180 milhões de hectares, 60 milhões com lavouros permanentes e o restante com pastagens e florestas. Mas essa pastagem e florestas está sendo transformada não só pelo ILPF, mas também por uma evolução no sistema produtivo do Cerrado que está transformando esta área toda num grande sistema produtivo que vai garantir a safra de 600 e 20 mil de tonelada em 2005. Então, doutor Alisson, quando o senhor fala assim com a gente e nós dentro da geografia, sou professora de geografia, nós entendemos que nós não precisamos ampliar as áreas, ampliar a área de desmatamento que a gente precisa aumentar e melhorar muito o acesso à tecnologia. Só a tecnologia existente, nós garantimos que nesses 180 milhões de hectares que nós usamos, podemos fazer toda a produção que o mundo precisa. O senhor tem orgulho em ser brasileiro? Tem muito, me orgulho muito, e de ser mineiro principalmente. Ah, que bom, então a gente fica mais feliz ainda. Brasileiro e mineiro, sucesso total. Adeus, muito obrigado. Doutor Alisson, o senhor esperava em algum momento ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Olha, confesso que eu sempre desejei que o Brasil merecia esse título. Eu nunca duvidei disso. A minha visão sempre foi que o Brasil merecia o título de país com o Nobel da Paz. Os meus colegas acabaram me indicando. Eu tive uma emoção muito forte natural e disse a eles com toda a franqueza, olha, vou ser muito franco, eu posso ser apenas o condutor dessa medalha, mas quem merece é o Brasil. São os seus pesquisadores, são os seus extensionistas, os seus técnicos, os seus produtores. Nós temos 842 mil propriedades que fez a maior revolução verde que o mundo já conheceu. Esses produtores são os merecedores dessa medalha. eu gostaria que o Brasil fosse homenageado, na minha pessoa não tanto, mas principalmente com esse produtor que hoje demonstra ser o mais competente que está tendo um bom. Isso me orgulha muito. Eu sou um deles, eu aceito a minha pequena parcela como um pequeno produtor que sou aqui em Balguim, perto de setor da rua. Doutora Alison, eu vou passar aqui para o senhor duas perguntas. A professora Cristina Castanheira, ela pergunta o seguinte, aqui na nossa região a cana-de-açúcar ela aumentou muito. Ela pergunta o seguinte, as plantações de cana-de-açúcar na nossa região têm desmatado as matas ciliares e a quantidade de água diminuiu muito. O que o senhor acha disso? Não, não, está vendo um equívoco aí. As matas ciliares elas não fazem a água aumentar não. Esse é um equívoco que nós precisamos de corrigir. A mata ciliar melhora as condições biológicas do rio. Os peixes naturalmente se sentem melhor, têm mais alimento, têm sombra, o, vamos chamar, o quadro é muito mais bonito de um rio que tem uma floresta ciliar do que aquele que não tem. Agora, não façam confusão porque a mata ciliar ela também retira água mais do rio porque as raízes penetram no caudal e absorvem mais água. agora isso não é defeito não. O que nós temos que tratar não é do caudal. O caudal é uma experiência que nós temos de ter para não desperdiçar a água como estamos desperdiçando. Por que que o Brasil tem que julgar do rio São Francisco mil e cem metros cúbicos por segundo no Oceano Atlântico? Ninguém nunca me respondeu isso. será que nós vamos dessalinizar o Oceano Atlântico? Nunca! Nem o Amazonas que joga dez vezes mais do que o São Francisco lá na área norte do Brasil vai dessalinizar a água do oceano. O oceano vai existir como sempre existiu. A água no mundo é a mesma durante os 800 milhões de anos que a Terra foi percebida. Agora, esses foguetes que nós mandamos lá para cima de vez em quando levam aí 100, 150 litros de água para a estratosfera. O resto está tudo aqui, não se mexeu numa gota sequer. Portanto, não tenham medo porque a água ela precisa de ser é bem cuidada, bem tratada e ela precisa de ser produzida. O produtor brasileiro sabe produzir água. O que nós precisamos é corrigir alguns erros que estão na imaginação de alguns radicais. Você não vai resolver o problema de uma nascente protegendo a nascente. Você não deve quebrar aquele termômetro da nascente. Ela é o termômetro, mas ela indica o que tem de água lá no manancial, seja no lançoal freático, seja no caudal maior, como vocês têm aí na sua região, o Guarani. Não pensem que nós vamos resolver problema de água só preservando a mina. A mina é um termômetro. Agora, a recarga da mina é que é o certo. Você tem que cuidar da recarga. Onde a água cai da chuva, vai penetrar no solo e vai para os mananciais, sejam freáticos, sejam os acrípedos. Esse é que é o problema. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O mundo hoje está evoluindo muito nisso. E o Brasil, graças a Deus, eu vou dizer para vocês que Deus não se privilegiou. O Brasil é o país mais rico em água doce que o mundo tem hoje. Antes de nós descobrimos o acrífero amazônico, que é chamado de Belterra, o Guarani, que é esse que vocês estão exatamente em cima dele aí, era considerado o maior do mundo. Hoje, nós já sabemos que o Belterra tem duas vezes o tamanho do Guarani. Se antes nós achávamos que tinha 12 a 14% da água, agora nós podemos afirmar que tem mais de 17% da água doce do mundo. Agora, precisamos saber usar essa água, fazer com que ela seja bem produzida, e o produtor sabe fazer isso, bem manejada, bem administrada, utilizada. Não pensem que a irrigação gasta a água. Você utiliza a água na irrigação, mas a planta te devolve isso de forma completa. Não há extração de água junto com a produção que você tira. Não existe isso. Você tem um ciclo de vida onde a água está presente, mas ela não vai acabar nem diminuir. O que nós precisamos é trabalhar com a cabeça cientificamente para evitar essas distorções que estão havendo. Nós estamos muitas vezes brigando por aquilo que nós não conhecemos. Precisamos de conhecer melhor. Doutora Alisson, tem uma outra pergunta aqui e aí eu só vou fazer mais uma. O senhor José Carlos Aquino está perguntando o seguinte, o que o senhor diz em relação à braquiária reduzir os nematóides do solo? o José Aquino? Ela não é para isso, não. Ela é uma planta excepcional, mas ela tem outras plantas muito mais apropriadas do que ela para reduzir nematóides, especialmente as leguminosas. Essas leguminosas, as protalárias, então, são fatais a essa praga que nós temos no solo. Pode ter certeza que a braquiária pode não facilitar, mas ela não é própria para acabar com os nematóides, não. Você vai devagar, você vai encontrar outras plantas muito mais efetivas no combate aos nematóides do que a própria braquiária. A braquiária é excelente para mudar toda a constituição física do solo. Suas raízes penetram a grandes profundidades, modificam a parte física do solo, trazem de volta a parte química para a superfície e fertilizam esse solo com outras funções, não aquelas dos nematóides. Doutora Alison, só gostaria de fazer mais uma pergunta. Amanhã é dia 11 de agosto, é o dia do estudante. E se fosse para o senhor deixar uma mensagem para os nossos estudantes, para o nosso país, para os nossos jovens, que mensagem que o senhor deixaria? Olha, a mensagem é que vocês estudem. Esse nosso país merece isso, mas merece muito. Todas as dificuldades que nós temos hoje ainda, nós ficamos suplantados, especialmente na educação. Eu, sinceramente, tenho muito pesar de ter que, especialmente a educação básica no Brasil, ainda está longe de ser o que ela pode ser. Mas nós vamos caminhar nessa direção. Não é só uma pessoa quem vai fazer isso. Somos todos nós, professores, alunos, cidadãos. a família brasileira precisa, cada dia, se enfronhar mais da educação de seus filhos, participar mais, estar presente, mobilizar a sociedade a favor de uma evolução no setor educacional que nós estamos construindo. O país vai passar por essas mudanças. Eu não tenho dúvida. Como passamos na agricultura, como passamos em tantas outras etapas, a educação também vai ser um orgulho desse país. E será um orgulho pelos seus alunos, pelos seus professores, pelos seus pais de alunos, pela comunidade que tem que participar dessas escolas. Eu acredito muito nisso. E espero que, ainda em vida, eu possa ter a alegria de ver a educação brasileira evoluindo na direção que todos nós sabemos. Nós também acreditamos muito, muito, muito na educação. Vou só fazer uma última observação. Falei que eu ia parar, mas eu não vou resistir. Não, tenho muito prazer, viu, André? Na verdade, nós trocamos de computador, estava tendo uma interferência. Eu sou a Marielza, mas não tem importância, não. Está com o nome trocado aqui mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Nós vimos até por algumas perguntas que foram feitas aqui, e é o que a gente assiste mesmo. No Brasil, existe um embate muito grande entre preservação ambiental e agricultura. A gente acaba entendendo que existe quase um duelo. Eu diria que nós estamos seguindo muito em linhas extremas. Extremo na política, extremo nas visões. e no conceito do senhor como professor, como agrônomo, como quem já defendeu aqui claramente o conceito da união de produção agrícola, de pecuária, de floresta. Se o senhor vê que nos próximos anos nós brasileiros vamos superar esse entrave, nós vamos superar essa visão que a tecnologia vai nos ajudar a unirmos a mão no sentido de conscientização, de preservação ambiental, mas também de produção agrícola, porque ambos são necessários. Até o próprio conceito de desenvolvimento sustentável traz isso. Como é que o senhor vê assim, o senhor acredita que em pouco tempo, muito tempo, a gente vai conseguir amenizar essa situação? Ou o senhor acha que isso ainda vai muito longe, essa visão, às vezes conturbada entre quem é muito defensor da agricultura e quem é muito defensor da preservação ambiental? Olha, Bailhão, eu posso ser muito franco com você. Ainda bem que você falou Brasil. O Brasil, hoje, a cada dia, ele entende de forma não radical que entre ecologia e produção não há nenhuma barreira. A produção que nós estamos fazendo no Brasil hoje é a primeira do mundo que é altamente sustentável. Nós estamos comprovando isso. Há uma diferença que eu quero que vocês conheçam dela. O mundo desenvolveu sua agricultura foi lá no hemisfério temporal. Você tem ali seis meses de neve em cima da terra. Paralisa tudo. Cresta o solo. Você, todos os fenômenos biológicos são interrompidos. Só vivem as plantas que perdem as suas radicelas e, portanto, elas vegetam. Elas passam por uma dormência. Elas morrem praticamente e retornam com a nova primavera que chega. Esta é uma região muito diferente da nossa. Lá, as terras são mais novas, são terras mais férteis. O produtor daquela região, e foi onde a agricultura durante quatro mil anos se desenvolveu na terra, quatro mil anos, lá eles tiveram um trabalho arrancar a vegetação nativa e cultivar sucessivamente. O solo já era fértil, tinha todas as características de fertilidade que o homem desejava. E, por isto, ele conquistou a primazia da produção e do abastecimento mundial. Só que, em um determinado momento, essas terras foram acabando. E o mundo hoje sabe que nos Estados Unidos, que foi a última etapa do uso das áreas temperadas do globo, a planície central americana onde está o Canadá e os Estados Unidos, que as terras ali estão já exauridas. Eles não têm mais para onde crescer. E eles começaram a entender que agora nós precisamos de ter outra origem. E a origem fomos nós, os brasileiros tupimquins que desenvolvemos. O cerrado brasileiro é a terra mais degradada que o mundo conhece. Aqui no Brasil, na África e na Ásia, como eu disse. Só que o homem daqui fez o inverso. Ele não pegou uma terra fértil, plantou e estragou essa terra. Nós fizemos o inverso. nós pegamos uma terra degradada por 500 anos, 500 mil anos, e a transformamos outra vez numa terra fértil e produtiva como ela foi há 500 mil anos atrás. E que é hoje a mais produtiva e competitiva que o mundo tem. O brasileiro fez exatamente frente ao inverso. Agora, eu disse a você que ainda bem que você falou no Brasil, porque eu vou lhe dar uma notícia que eu não sei se é muito boa. O que há de fato não é uma briga entre ecologistas e produtores. O que há é um sentimento errôneo de quem sofreu um desastre tremendo com a queda do muro de Berlim. Esse muro de Berlim foi um divisor de águas do mundo impressionante. Aqueles que são radicais sob o ponto de vista ideológico acharam que o comunismo era a solução para tudo e criaram o mundo e no dia que o mundo caiu ao invés do pessoal daqui para lá foi de lá e veio para cá porque lá não tinha nada. Era uma miséria, era um desalento, estava tudo degenerado e especialmente destroçado em sua ecologia. Agora, esse pessoal são viúvas do muro hoje. Eles não têm lamentação a não ser botar a mão na testa e chorar a troco de que se o Brasil fez o inverso do mundo. Desenvolveu a agricultura mais sustentável que o mundo tem e transformou um cerrado de 500 mil anos na mais produtiva terra que o mundo precisava para não morrer de fundo. Para aí, vamos chamar esses homens a uma nova evolução um novo diálogo. Eu acho que está havendo aí uma radicalização ideológica. Essa eu não traio, não. A ciência hoje demonstra o contrário. Vocês podem ter certeza que a ciência no mundo hoje reconhece que essa produção brasileira tropical, sustentável é a grande mudança que o mundo esperava. Nós recompusemos 500 mil anos pelo nosso trabalho, dedicação, confiança, tecnologia e transformamos isso na grande segurança alimentar que o mundo precisa. Não entro nessa discussão ideológica. Acho que o mundo ainda vai ter que penar muito sobre incompreensões ideológicas. O brasileiro não tem a índole de radicalismo, não. Espero que ele continue assim. Sou um brasileiro que acredita no país. Sou um produtor que acredito no que faço. Produzo no cerrado também aqui. E sei o que me custou recuperar esse cerrado. e não vou ser eu, Alisson Paulinelli, que vou estragar esse cerrado para atender às exigências de radicalismo. Pelo amor de Deus, isso eu não vou fazer. Doutora Alisson, a gente sabe que o senhor trabalha ao longo ao longo da sua carreira, não se aposentou, continua presidente da Abra Milho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Sei que o senhor tem atividades relacionadas ao seu trabalho em Brasília, e ninguém, a gente nem comentou, hoje o doutor Alisson está em Belo Horizonte, mostrando que é um homem extremamente ativo ainda. eu, Maria Elza, tenho a minha origem e sou da fazenda, amo fazenda, amo espaço rural, amo esse cerrado nosso, e acredito piamente no poder da tecnologia e do estudo. Precisamos mesmo estudar, precisamos evoluir nossas técnicas, precisamos evoluir na utilização das nossas técnicas. Nós gostaríamos de agradecer imensamente esse tempo que o senhor me dedicou a nossa. E contar para o senhor que o convite partiu e segue e ele acontece, esse momento acontece, pelo nosso orgulho em saber que não só o Brasil, mas outros países foram responsáveis pela indicação do senhor ao Prêmio Nobel da Paz, porque entenderam que essa produção de alimentos é importantíssima para o nosso aumento de expectativa de vida, para a nossa vida em si, aqui para a nossa economia. Assim, nós temos algumas situações falhas que precisam ser corrigidas, mas à medida que novos agrônomos, novas técnicas, novas pesquisas forem chegando e principalmente assim, cada vez mais com pessoas acessando a tecnologia, eu vou falar até por uma questão de origem, o mesmo passo que uma vaca que produz 5 litros de leite come, uma vaca que produz 20 litros de leite come também, então assim, o que a gente precisa mesmo não é ampliar o desmatamento, não é discutir em relação a de que existe um desentendimento, mas é mesmo trazer tecnologia, trazer pesquisa e vou repetir para o senhor o que eu disse no início do vídeo, da nossa roda de conversa hoje, quando eu conheci a sua história eu fiquei encantada, encantada de saber do brasileiro, do mineiro que o senhor é, da importância da realização do estudo, da pesquisa que o senhor desenvolveu, o senhor contando da sua participação em importantes centros universitários do nosso país, principalmente no caso referido pelo senhor da Universidade Federal de Lavras, que é uma potência, tem aluno que estuda lá, que faz o curso de agronomia lá, então assim, muito, muito, muito obrigada por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor continua fazendo, por termos dado essa atenção e eu desejo de coração que lá em dezembro, lá na Noruega, o senhor seja contemplado com o prêmio, que o Brasil seja contemplado. Nós vamos carregar um pouquinho desse troféu também, nós vamos ficar aqui acompanhando, vamos postar, olha, chegou o dia, o que aconteceu? O senhor vai para a Noruega em novembro acompanhar de perto ou o senhor vai acompanhar... Não, não, o anúncio será no dia 8 de outubro. Oh, está até mais perto do que a gente lê. E a premiação será no dia 10 de dezembro, é dia do aniversário do Dr. Noruega. Ele foi quem criou essa medalha, a medalha da paz só é dada em Estocolmo e se o Brasil ganhar, nós estaremos lá, com muita honra, muito prazer e muita alegria, viu? Muito obrigado. então dia 8 de outubro a gente já vai ficar aqui acompanhando esse primeiro resultado do Jornal do Senhor, viu? Vamos torcer. Olha, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade e quero fazer uma confissão do meu íntimo. Eu considero vocês ainda muito jovens, eu tenho 85 anos e por isso eu tenho o direito, eu estou muito entusiasmado com os jovens no Brasil. Vocês são muito mais competentes do que nós somos. Vocês são muito mais bem informados. A informação hoje é a arma mais poderosa que o mundo tem. Vocês são capazes de receber em segundos as informações que nós recebemos em anos sem poder fazer uma análise rápida, clara, objetiva como vocês fazem. isso significa competência. Eu tenho comigo uma força íntima que está me ajudando ainda a viver e trabalhar muito. Eu trabalho muito, são quase nove horas e eu ainda tenho serviço na minha casa ainda. Eu não tenho nenhum medo de trabalho. agora tenho pedido a Deus que me dê força e energia para que eu viva mais um pouco. Eu acho que eu mereço conhecer melhor vocês. Quero ouvi-los, quero conversar com vocês. Isso para mim é muito importante. vocês têm uma capacidade de decisão muito mais rápida do que a nossa. Veja o que eu vou dizer. Entre fazer e não fazer para vocês é um relance. Eu não. Eu gasto muito tempo, tenho que procurar me reinformar, etc. Vocês têm isso já na cabeça, dentro de um sistema quase que automático, em que as decisões são muito mais rápidas. portanto, eu quero dizer com isto que vocês são capazes de produzir mais do que nós produzimos. Que vocês têm a competência de realizar mais rápido aquilo que nós demoramos mais. E vocês fazem uma, duas, três ou até dez vezes numa velocidade estúpida que eu nem acompanho mais. Agora, quero dizer que isto é quem faz aprende. Aprender e repetir fazendo o certo, vocês vão adquirir sabedoria. Esta é a palavra mágica que nós precisamos no Brasil hoje. Vocês serão muito mais sábios do que nós. Então, eu peço a Deus. Ele vai me ouvir. Ele já me ouviu tantas vezes de que eu quero caminhar ao seu lado ouvindo e aprendendo com vocês. E no meu último passo, veja o que eu vou dizer, no meu último passo que Deus permitiu que eu dê ao seu lado, eu estarei com o meu bastão quase 70 anos carregando com muito carinho porque Deus me deu a felicidade de poder fazer isso. E a minha felicidade maior é que eu vou entregar a uma de vocês ou a um de vocês, jovem brasileiro, mais competente do que eu sou. Quer felicidade maior do que essa? Eu não acredito que exista. Muito obrigado, gente. muito obrigado, viu? Quero ir visitar vocês na primeira oportunidade que eu tiver, hein? Vamos receber o senhor com o melhor café que nós pudermos ofertar. Obrigado! Café aqui desse cerrado. Tá bem! Muito obrigado, hein? Muito obrigado a todos que acompanharam, que vieram perguntas, elogios, e especialmente ao senhor, doutor Alisson, nós estamos honrados e lisonjeados pela sua atenção à nossa escola e a esse momento ímpar e a mensagem que o senhor deixou aos nossos alunos e que a gente tem trabalhado muito também. Estudar, desenvolver tecnologia, buscar tecnologia e não sermos comodistas, sermos persistentes, porque é isso que faz toda a diferença e fará. E o Brasil é e será, sim, sempre uma potência e nós temos e teremos muito orgulho desse país ainda, de muita coisa que deu e que dará certo. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.